Boa noite, estamos aqui, é meu amigo Nilson Santos, diretamente de Salvador. Estou aqui com ele, Aguinaldo Júnior, de Vajota. Vamos lá falar com ele agora, para saber como é que ele está aqui se preparando para fazer o teste do Esporte Clube Bahia. É, vamos lá. E aí, Aguinaldo Júnior, como é que está, meu jogador? Está tudo bem. Você está gostando de Salvador? Você está só curtindo aí a nossa terra? Como é que é? Está sentindo o clima? Está gostando da comida? Como é que está? Estou, é uma cidade maravilhosa que eu nunca esperava conhecer e agora eu estou aqui. Praticamente um sonho, né? Está sendo realizado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo no Bahia. Você já visitou muito aí os bons turistas da cidade? O que é que você achou? Tudo bonito, tudo incrível. Pronto, estamos aqui. Agora é com você aí no estúdio, meu amigo, é, meu amigo Nilsson Santos. Manda um abraço para o nosso amigo Reinaldo. Valeu, um abraço, boa noite. É! É!